Rode! O.K. 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 Não há, não há, Rádio, não, não! Ué! O, 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 a fad Sims! A fad Sims! A fad Sims! O, a fad Sims! A fad Sims! Atau a dar, atau a dar! Atau a dar, né, Cão. Atau, Nais, Roger! Nen, Cão, a 30 mil... Por que não tem poid? Atau, Rádio, Rádio! Atau, Rádio! Wow! Wow! Por que não? Wow! Causte, causte, causte! Causte!